Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês. Bom dia, ou melhor, boa tarde, terça-feira 6, né, de maio de 2023, né, a gente chega mais tarde dia de hoje, né, afinal de contas é terça, né, eu faço trabalho fora na parte da manhã. Bom gente, vamos pra matéria, vamos pra matéria, começando aqui com os comentários, olha, CPMI vai sobrar pra todo mundo, até o TSE e o STF entrou na dança, tá. Gente, vocês vão notar um pouquinho eu meio espirrando umas coisinhas aqui durante o dia, porque acho que eu peguei o resfriado, tá, então vocês vão sentir até a minha voz um pouco, né, mas vamos lá gente, não vamos parar não. Bom, primeiro comentário do dia, deixa eu ver aqui de quem é o primeiro comentário, primeiro comentário, deixa eu ver, deixa eu ver, opa, vamos lá. Oliver Santos, um abraço Oliver, nosso primeiro comentário dessa terça-feira, comentou aqui, esses mesmos que estão diretamente envolvidos com esse embrólio nas eleições para prefeito irão voltar o PT de novo, alguma novidade? Pior que é bem por aí, né, meu amigo, também tem essa mesma, esse mesmo pensamento que você aí. Bom, valeu Oliver, ele comentou no vídeo, efeito Lula, com portas da transposição do São Francisco fechadas e equipamentos estão deteriorando, gente, triste isso. Bom, vamos pra matéria, gente, provavelmente eu já não vou poder comentar muito as matérias, né, pra poupar um pouco a voz, mas a gente vai ler elas, tá bom? Então, CPMI, senador, diz que TSE e STF sabiam do risco de invasão do 8 de janeiro, olha só as revelações estão vindo, quem será o senador que disse isso? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, a gente precisa muito da sua forcinha, tá bom? Nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário é lido durante a nossa transmissão, é aquele papo legal. Todo mundo que vem através dos comentários participa, faz a live junto. No final da descrição tem link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá todas as matérias em primeiríssima mão. Bom, vamos pra matéria. O senador Esperidião Amin, peguei vocês, vocês pensaram que era o Marcos do Val, não foi ele não. O senador Esperidião Amin, Pepe, do Espírito Santo, disse que o Supremo Tribunal Federal STF e o Tribunal Superior Eleitoral TSE sabiam dos riscos de vandalismo na sede dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro. O parlamentar fez a declaração nesta terça-feira, 6, durante sessão da comissão. Parlamentar mista de inquérito CPM que apura os protestos. Olha, eu confesso a vocês, com aquela liberação do Lira, eu achei que não ia ter muita coisa não, hoje não. Mas parece que tá tendo, mesmo Lira liberando o pessoal, mas ainda assim os trabalhos ocorreram. A Esperidião Amin pediu acesso e a quebra de sigilo dos relatórios de inteligência em posse de uma comissão do Congresso. O senador ainda solicitou que a relatora da CPM, senador Elisiane Gama, PSD de Maranhão, inclua no relatório os 11 alertas feitos desde 6 de janeiro sobre os perigos de invasão do Congresso, do Judiciário e do Planalto. Olha, eu acho muito difícil deixarem quebrar. Se tá envolvendo o Supremo TSE, eu acho muito difícil eles liberarem esse sigilo. Vamos torcer que liberem, né? O parlamentar lembrou que os três relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e um despacho do ministro Alexandre de Moraes sobre o mesmo assunto deveriam estar livres para o público. É estranho. Já prestaram atenção, gente, que tudo nessa justiça agora é sigiluso. Nada mais é do conhecimento do povo. Não parece estranho pra vocês? Estranho, né? Bom, começaram nesta terça-feira os trabalhos da CPM e do 8 de janeiro. A sessão de apresentação e votação do plano de trabalho estava prevista para ocorrer em 1º de junho, mas foi adiada para esta semana, que eu achei que não ia rolar também, né? Pelo fique em casa, tá todo mundo liberado, né? Tá aí, gente. Segundo a relatora da CPM, houve modificações no plano de trabalho. As alterações levam em conta centenas de requerimentos apresentados pelos integrantes da comissão. A apresentação do roteiro para as atividades está a cargo da senadora Elisiane Gama. Ela é quem é a... né? Bom, tá aí a matéria, gente. Vamos aguardar pra ver. Segundo o Espiridão Amin, o Supremo recebeu as notificações também. É bom lembrar que o G Dias, o Gonçalves Dias, o chefe do GSI de Lula, tinha alterado o relatório. O Abin mandou dois relatórios iguais, um pra Câmara e um pro GSI. O GSI também teve que mandar essa cópia, uma cópia desse que ela recebeu do Abin para a Câmara. O detalhe é que o mesmo relatório, sendo que o que veio pelo GSI, veio alterado, faltando... Foram retiradas os alertas, os alertas que o G Dias recebeu. E aí nós temos também essa coisa do sigilo dos documentos que envolvem o Congresso, o Senado, o Congresso, não. O Supremo e o TSE, né? Que eles não querem liberar as documentações. O que é que tem lá pra esconder? Se é pra revelar os criminosos, se é pra gente descobrir, então tem que mostrar, gente. Só se esconde se tiver algo errado, não é? Fala sério. Bom, vamos para os comentários pra gente finalizar aqui a matéria rapidinho. Rosas Putúnia, boa tarde, minha amiga. Ela comentou aqui, Fagundes, para o pobre nunca tem. Pois é, minha amiga. Sogro de ministro de Lula monta gabinete paralelo dentro de ministério. Pois é, a coisa anda meio esculhambada no governo Lula. Ronaldo Lúcio dos Santos, meu amigo, como é que você tá, meu brother? Faz o L, comentou ele aqui no vídeo. Efeito Lula com portas das transposições do São Francisco fechadas e equipamentos estão deteriorando. Cara, triste isso. Maria Auxiliadora, minha amiga, boa tarde, comentou aqui. Lula não percebe que foi passado, presente não pertence a ele. Ai, que alfinetada. Boa. Lula desmarca encontro após convocar reunião com líderes da base aliada e não ser atendido. Marcado o comentário. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho mais informações. Fica ligado aí, né? Se a minha garganta aguentar, né? Valeu.